Gente, aqui é o Delmir, ali é o Delmon. Nós vamos cantar uma música que gravamos em 1987. E vamos fazer uma aqui agora para todos vocês. A música chama Biquíni Rosa. Há 15 dias que estou sozinho, são 15 noites, não nos retormentos. Uma semana de cama gelada, noite de tortura e muito sofrimento. Essa madrugada acordei com frio, quis o corpo dela para aquecer o meu. Mas não foi possível, ela não estava. Meu corpo gelado ainda mais tremeu. Aceria a luz, divino vitou, o biquíni rosa da mulher desejada. O resto da noite passei a acordar, sentindo saudade da mulher amada. O biquíni rosa, o biquíni rosa, o biquíni rosa. Lembrança da mulher amada. O biquíni rosa, o biquíni rosa, o biquíni rosa, o biquíni rosa. O biquíni rosa, o biquíni rosa. O biquíni rosa, o biquíni rosa, o biquíni rosa. 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 Obrigado.